Tem coisas diferentes no Oakley de hoje O Oakley você já sabe, eu falo de 5 gibis Vamos logo com o primeiro deles Dead Man, Dark Mansion of Forbidden Love Roteiro de Sarah Vaughan e arte de Lan Medina Bom, vamos agora com o gibi do qual eu só vou falar A sinopse, que é Raven nº1 Com o roteiro do Marv Wolfman e arte de Alison Borges E a Ravena dos Novos Titãs Que foi muito mal utilizada durante os 9.52 Está sendo reestabelecida como uma adolescente Que tem o passado demoníaco, o pai dela é o demônio Trigon Mas está tentando viver uma vida normal Com uma família carinhosa, no caso a tia dela Olha, gostei muito Promete A única coisa que é interessante É que Raven é vendida como uma minissérie Sendo que Ela tem uma cara de mensal Como se fosse uma mensal da Ravena Aposenta vários personagens, várias situações Interessante Aqui eu só vou falar um detalhe É I Hate Fairyland nº10 do Scottie Young Essa série que é da Image Comics O Scottie Young faz tanto o roteiro quanto a arte O detalhe que eu falo é que a arte dele é muito linda Aquela arte bem lúdica Mas eu não sei se eu gostei do roteiro não Achei tudo muito confuso Ele se gaba Olha, essa edição não termina com gancho Mas grandes coisas, né? Porque achei tudo bem Qualquer coisa Agora vamos com o gibi Do qual eu vou falar um pouquinho Que é The Beauty nº11 Também da Image Comics Roteiro de Jeremy Hon e Jason Hurley Com arte de Stephen Green Nessa O pessoal, os protagonistas Tem que escapar de uma emboscada Na qual eles foram cair E eu gostei muito principalmente Do estilo da arte Uma arte bem leve Geralmente essas histórias com Tiroteio, gente morrendo Não sei o que Tem muito Muita chura Muita sombia E é bem leve É uma série da Image que eu gostei bastante Se vocês repararam Aliás Nessa edição eu fiz duas séries da DC E duas da Image até agora Eu quero ler mais coisas diferentes É questão de achar mesmo Dark Horse Boom IDW É questão de achar Para poder ler direito Achar coisas que eu falo Puta, eu quero ler isso Agora vamos com a revista Que eu vou falar Todos os spoilers Que é Cage nº1 Com roteiro e arte Do Gang Tartakovsky Se você assistiu Samurai Jack O Laboratório de Dexter As Meninas Superpoderosas Você sabe quem é A gang de Tartakovsky Porque ele criou Todas essas séries Eu ia falar em inglês Because Não, eu vou falar em português Ele criou todas essas séries E Cage Foi uma ideia que ele levou Para a Marvel Foi anunciada lá em 2008 2009 E ficou na gaveta Esse tempo todo E interessante que o roteiro dela Parece que foi feito Para casar com o seriado Que acabou de sair na Netflix Vai entender Vão ser 4 edições E ele tem uma arte fluida Uma arte bem desenho animado Daria para fazer um desenho animado Do Luke Cage com essa arte Em que o Luke Cage No estilão dos anos 70 Com a tiara Com a camisa aberta Ele descobre que Todos os super heróis Aliás Todas as super heroínas Sumiram Tanto que o Ciclope Vai atrás dele Perguntando Cadê a Jean Grey Então Ele tem que saber Onde estão as super heroínas A Misty Knight Mesmo Sumiu Misty Knight Que é um casinho dele E além disso Tem uma gang Querendo descer o sarrafo nele Muito divertido O ponto alto É quando ele está Na delegacia de polícia Tentando descobrir O que aconteceu Quando aparece Um carinha na gade E aí Eu posso te dar informação Se você me der o que eu quero Ah O que você quer Eu quero sair dessa cadeia Ele puxa o cara Pela gade Arranca a informação E joga de volta Ah você falou Que ia me tirar Da cadeia Eu não falei Por quanto tempo Então olha É muito divertido Se você não está Compreendo Cronologia Marvel Não tem problema Porque é uma coisa Bem a parte É uma coisa Bem limpa Cage Tem exclamação No título Muito bom Uma excelente pedida E um grande aceito Da Marvel Comics Um acerto assim Único Dead Man Dark Mansion Of Forbidden Love Raven I Hate Fairyland The Beauty E Cage Essas são as 5 revistas Que eu resenhei Nessa edição do Oakley De hoje Vocês lembrando Que o Oakley Tem 5 revistas Uma eu não falo nada Uma eu só falo a sinopse Uma eu falo um detalhe Uma eu falo pouco E uma eu falo spoilers A gente volta semana que vem Com mais um Oakley Deixe o seu comentário Daquela positivada Diz o que você está achando Acabou que o vídeo Que eu gravei Respondendo aos comentários Do Oakley Número 9 Deram pau Então eu estou gravando De novo Por isso que eu estou Com roupa diferente O Ronildo Souza Lima Comentou Vídeo muito bom Dá para ver Que você entende Muito de HQ Olha Olha eu considero que eu não entendo Tanto assim Eu ainda tenho que ler muito Para poder dizer algo do tipo Mas Eu acho que é meu dever Estudar Fazer uma pauta Para passar informação Para vocês E o Thiago R comentou Eu deixei de ler Tipo o número 1 Ter tanta coisa Que dá a impressão De que eu já deveria ter lido E olha Não leia nada De Jessica Jones Depois de Aliens Agora tem a série Né Jessica Jones Mas aquela parte Do The Post É horrível Então você já sabe Deixe o seu comentário Eu respondo aqui No Okili